Ai como passa rápido, estamos aqui com a doutora Samanta falando com a gente sobre aposentadoria, pensão dos viúvos e das viúvas. Por falar em aposentadoria, eu não sei se vocês lembram da dona Tereza lá de Caçapava, que a gente está em cima, viu? Escritório de Advocacia, não penso que a gente esqueceu, porque a gente não esqueceu não. Eu recebi informação da família hoje, que hoje ela vai ser ouvida pelo juiz lá de Caçapava, para ver se consegue o benefício do LOAS, que é a lei orgânica de assistência social, né? Que dá esse benefício para as pessoas que não têm a mínima condição de subsistência. Dona Tereza, se Deus quiser, a família da dona Tereza, a gente vai conseguir isso daí sim, tá? Estamos aqui rezando e Deus é justo. Temos uma participação ao vivo, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Quem fala com a gente? É Nivaldo. Oi Nivaldo, tudo bom? É, eu queria saber a respeito da aposentadoria, eu dei entrada, após há muito tempo e houve um caso que o próprio INSS perdeu todos os meus documentos, perdeu meu CPP, tudo e foi para julgamento. Isso já vai para seis anos, essa situação. Então, eu estive até o INSS a semana e foi julgado em Belém do Pará, foi me dado o favorável para mim, a minha aposentadoria. Só que, infelizmente, a medicina do trabalho do INSS não quer aceitar os meus CPP e vai mandar para julgamento para Brasília agora. Aí eu pergunto, ele tem essa autoridade de passar por cima de vários médicos, ou seja, de especialistas das empresas que me deram CPP? Ok. A gente vai perguntar esse produto. A gente fica meio refém dessas coisas mesmo, né Nivaldo? É, então, essa é uma questão bem complicada, mas assim, para que toda a população fique sabendo. Toda vez que for, em qualquer órgão público, não só no INSS, a Receita, qualquer órgão governamental, nunca leve documento original e deixe lá. Leve sempre uma cópia simples, o servidor tem competência para autenticar a cópia com a vista do documento original, então nunca leve documento original porque, não raras as vezes, a gente ouve que foram perdidos os documentos. Num caso como o seu, eu acredito que o seu caso esteja tramitando junto ao quê? As câmaras de julgamento do INSS. É como se fosse uma parte de processo dentro do INSS. Isso acontece bastante. Agora, fato é, não pode demorar tanto e não se deve esperar tanto. A pergunta dele é muito procedente. Pode alguém contestar uma coisa que já foi julgada e já foi dado o laudo? Ele não pode entrar como eliminar? Isso não deixa de ser comum. A gente tem um posicionamento, por exemplo, de uma junta de recursos reconhecendo tal tempo e tal tempo como sendo especial para conversão em tempo comum e aí tem um acréscimo e aí o próprio INSS recorre desse mesmo teor. É uma batalha, né? Então, assim, não espere muito. Procure um profissional habilitado e vá para o Poder Judiciário porque não dá para ficar esperando. Sr. Nivaldo, OAB, Faculdade de Direito, Defensoria Pública, não deixa passar mais um dia terminando o programa, corre lá. Defensoria Pública em São José dos Campos fica no Jardim Aquários. Entra na internet, pega o telefone da OAB, o telefone e o endereço da OAB e corre atrás dos seus direitos. Quem sabe uma liminar, né? Quer dizer, o profissional entra com uma liminar para poder garantir o seu direito porque, é claro, é seu direito mais do que garantido, tá bom? Vamos lá, que tem mais uma participação. Boa tarde. Boa tarde, Solange. Oi, quem fala? Meu nome é Mira. Oi, dona Mira, tudo bem? Eu sou cozinheira. Ai, que gostoso! E eu trabalho já, eu tenho 17 anos na carteira, em uma carteira e tenho mais três em outra. Eu queria saber, e tenho 55 anos, vou fazer 56 agora em outubro. Eu queria saber se eu tenho direito, porque se ela desse PPP, se eu tenho direito por ser cozinheira. Vamos lá, obrigada pela sua participação. Então, a senhora vai ter que pedir esse laudo técnico para o seu patrão, para a sua patroa, para que seja avaliado se a senhora tem exposição a algum agente nocivo, né? E aí, precisam de 25 anos em atividade especial. Por conta da sua idade, talvez seja mais prático completar os 60 anos e pedir a aposentadoria por idade. Porque aí não perde nada, né? Quando a gente fala que aquela questão do comercial não funciona muito, o que quer dizer? Se aposenta, aposenta sim, só que você perde muita coisa. Você perde 40%, 50% daquele valor que você receberia, caso tivesse contribuído no tempo certo e na idade certa. E não adianta fazer a coisa sozinha, tá bom? Temos mais uma participação ao vivo, vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Francisco Valdenir. Oi, você vai dar uma... Aldenir? Valdenir. Valdenir. Fala bem pertinho do telefone que tem alguma serra aí no fundo e está interferindo aqui também no estúdio. É porque eu tive uma série de trabalho, só que já está com dois anos. Mas eu queria saber quem é que dá, assim, a iniciativa da pessoa, a atosentadoria, se é o médico do INSS ou o médico que vem acompanhando a gente. Deixa eu entender. O senhor está afastado por acidente de trabalho? Isso. Tá. E o senhor quer saber se é o médico que tem que fazer o acompanhamento ou o médico do INSS? Isso, tá. Ok, então. Ah, sim. Então, muito provável. O senhor já está em gozo de auxílio-doença ou não? Caiu ele. Caiu. Se ele já tiver... Pelo jeito, sim. Dois anos já, né? Então, quem avaliou ele foi o médico do INSS, o perito do INSS, com base na documentação do médico particular dele. Agora, se esse benefício tiver em vias de ser caçado, né? Ou seja, aquela velha questão da alta médica programada, que a gente já falou em outras ocasiões, onde o INSS prevê quando você vai ficar bom, aí você precisa voltar no teu médico, colher a documentação para levar para o médico perito do INSS avaliar. É uma novela. Vamos lá, uma última participação que dá tempo. Boa tarde. Alô? Edivaldo. Oi, senhor Edivaldo. Pode fazer a sua pergunta. Ô, Solange, antes eu quero fazer um imploramento aqui na prefeitura, se for possível. Edivaldo, a gente está com o tempo curtíssimo. Eu vou pedir para você fazer depois isso daí. Você tem uma pergunta para a doutora Samanta? O meu problema de saúde, eu nunca consegui emprego, tive um acidente com 22 anos. Eu não tenho condição total de miséria. Mas eu vi no chocolate na rua e estava... Mas eu poderia conseguir o Loas? Ok, então. Quantos anos o senhor desligou? Já desligou. O Edivaldo, ele tem uma situação, ele é nosso telespectador, graças a Deus, há muito tempo e ele está encostado por acidente. Teve uma explosão de uma bomba, ele se acidentou e ele já está parado já faz um bom tempo. Mas ele não tem nenhum benefício. Nenhum benefício. Então, se ele for idoso, né, que é 60 ou 65 anos, vai depender da interpretação, aí sim deveria ser concedido o benefício assistencial da lei orgânica da assistência social. Caso contrário? Caso contrário, só o poder judiciário. Ok, então. Porque daí ele não tem benefício mesmo. Ok. Vamos lá que eu quero fazer só uma última perguntinha que vai vir mudança aí para os viúvas. Eu estou preocupada com as viúvas e com as viúvas. Ah, coitado. Estou, estou preocupada. Como é que ficam os filhos? Então, essa questão dos filhos, o Ministério da Previdência está querendo esquematizar mais ou menos assim. Perdeu a capacidade de, vamos dizer assim, necessitado, ou seja, de depender daquele benefício, perderia também a pensão por morte. Lembrando que para os filhos, em condições normais, só até os 21 anos. Só se for um caso de um filho inválido, é que daí fica a pensão. Mesmo se estiver estudando, aquilo que eu falei, o cara que entra na faculdade de medicina não vai se formar com 21 anos. Tudo certinho, né? Tudo certinho. E o mais legal é que o seguro, né, o nome chama, seguro social. É, seguro para alguém, para nós não é não. Nossa, o nosso tempo está terminando. Vamos marcar um LOAS? Um programa especial só para falar sobre esse benefício da lei orgânica de assistência social. Pode ser? Claro, está as ordens. Ok, então. Obrigada, Nilson. Obrigada a você. Bom, quem tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, que a gente não pode pôr contato mais com o advogado. Então, manda um e-mail para a gente, que a gente rebate para a doutora Samanta. Tá bom? Está certinho tudo, né, Pedro? Redondo. Espetáculo. Bom, amanhã a gente tem falando nisso e a gente vai falar de um assunto bem delicado, mas delicado mesmo. Você quer terminar o relacionamento, mas você não sabe como. Você está com medo de magoar aquela pessoa, com medo de se arrepender? A gente vai te ensinar tudinho amanhã, tá? Estão falando, chama ela aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê. Não esqueçam de acessar o nosso Facebook, tem uma cesta de chocolate para você. Beijo, fiquem com Deus, uma iluminada terça-feira. Beijo, fiquem com Deus, uma iluminada terça-feira.